Nos últimos anos a gente já usou o termo Fernandinho Dependência, Nicão Dependência, Roque Dependência, teve outra que eu estou esquecendo, acho que em algum momento chegou a existir uma Terãs Dependência, mas o que a gente vai falar aqui é até engraçado, porque acho que o último jogador que eu imaginei usar um termo desse foi o Agostinho Canóbio, mas estão preparados para falar sobre a Canóbio Dependência no Atlético? Eu vou tentar explicar para vocês, volta ao último jogo do Atlético contra o Danúbio, foi um jogo que o Atlético até criou no início, o Canóbio entra no segundo tempo, começa com o Pablo e o Mestreane juntos, no segundo tempo estava tudo muito desorganizado, mas a impressão que o Atlético não fez uma boa partida naquele jogo, eu acho que vai muito pela falta de energia do sistema ofensivo do Atlético quando você não tem Agostinho Canóbio, uma fala que eu acho muito inteligente do Marcelo Beckler, é o que separa às vezes um time de jogar bem e jogar mal, é a velocidade que ele faz as coisas, e eu acho que o Canóbio ele sempre traz um pouquinho mais de agilidade, de movimentação, de velocidade para o sistema ofensivo do Atlético, e no jogo contra o Danúbio eu acho que fez total diferença, apesar dos gols perdidos pelo Atlético, a falta dessa movimentação, dessa intensidade, desse incômodo constante que o Canóbio gera para as defesas adversárias, então vamos falar de um jogador que, estou pouco na última partida, volta a ser titular, ou tudo indica que volta a ser titular agora contra o Esportivo Abeliano, e uma peça que se antes era muito contestada, acho que protagonista não é um termo que supervaloriza o Canóbio, que transforma o Canóbio em um jogador overrated, é um termo muito mais do que justo para um jogador que o funcionamento do Atlético depende muito do dia do Canóbio, Canóbio bem, o Atlético funcionando bem, Canóbio mal, o Atlético funcionando mal. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que a KTO é parceraça do canal 3 pontos, utilizando o código 3 pontos, natural, você ganha 20% de bônus na KTO, beleza? Beleza? Seguinte rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre o Canóbio, porque eu fico muito feliz de ter o Canóbio de volta, né? O Canóbio sofreu aquela entrada contra o Vasco, aí ficou no banco contra o Palmeiras, ficou no banco contra o Danúbio, e agora é o Canóbio de volta de verdade, né? Agora é o Canóbio de volta assumindo a vaga de titular, e assumindo a vaga de titular numa zona que eu acho que ele vai se dar muito bem, já vinha muito bem, e eu acho que se o técnico Kuka conseguir o posicionamento dele por ali de forma consolidada, a tendência é ele ir ainda melhor, que é jogando como se fosse um segundo atacante barra meio campista numa faixa central. Mais do que a posição, eu acho que a zona que ele atua acaba sendo o mais relevante nesse cenário como um todo, porque o jogador que vai estar mais perto do gol, o jogador que vai estar mais perto de associações importantes, então pro Canóbio é importante as tabelas com o Zapelli, pro Canóbio é importante as interações com o Pabllo, pro Canóbio é importante as interações do Fernandinho quando ele estiver à disposição. Então isso já faz muitíssima diferença, você tem o Canóbio também numa zona onde ele pode participar mais do jogo, onde a bola naturalmente passa mais por ele, sabe? E o Canóbio, ele tem opções de atacar o espaço ou de tentar cadenciar um pouquinho mais o jogo, o que exige um pouquinho mais de maturidade do Canóbio, mas acho que o Canóbio ele tá nesse momento pronto pra entregar um cenário realmente mais maduro de jogo. E cara, assim, se você for parar pra pensar os jogos que o Canóbio vinha resolvendo, os gols que o Canóbio vinha fazendo contra a Raio Zuliano, contra a Cuiabá, contra a Maringá, contra a Inter, contra o próprio gol no lado contra o Palmeiras, o gol contra, cara, o Ipiranga, todos foram numa faixa central. O Canóbio, eu acho que a gente tem que tirar essa ideia que o Canóbio é um ponto. Eu acho que a gente tem que aniquilar essa ideia. O Canóbio como ponta rende muito menos do que o Canóbio nessa faixa, onde ele tem mais liberdade pra atuar, onde ele tem mais liberdade pra estar ali passeando entre os setores, né? Porque é exatamente isso. Em algum momento vira um meia, em outro momento passa a ser um atacante. Quando precisa jogar mais pelos lados, também tem essa capacidade de lateralizar o jogo. O técnico Kuka entregou algo muito importante pro jogo do Canóbio, que é essa liberdade, essa tranquilidade que ele tem de ocupar o campo ofensivo como um todo. Porque o Canóbio, primeiro, tem físico pra isso, né? É um jogador que tem ocupação de espaço, um jogador expansivo. E um jogador que também, ele tem personalidade pra estar sempre buscando o jogo. Talvez algo que mais me agrade no Canóbio é exatamente essa personalidade de estar sempre buscando a zona da bola acompanha muito bem as jogadas. É uma característica que eu nem sei se é fodona, mas é uma característica que eu acho que faz muita diferença pro jogo do Canóbio. Porque se você for parar pra pensar, os gols que eu falei, muitos foram de uma leitura muito inteligente do Canóbio pra estar no lugar certo, na hora certa. E acho que essa inteligência pra ler espaços, essa inteligência pra acompanhar bem as jogadas, essa inteligência pra saber onde a jogada vai acontecer, eu acho que potencializa o jogo do Canóbio. Eu acho que faz o Canóbio estar sempre um passo à frente da defesa adversária. E isso vem fazendo as estatísticas dele crescerem cada vez mais. Gols, assistências, participações de jogadas criadas a partir do Canóbio, né? Não é à toa que é mais uma temporada que a gente imagina que o Canóbio vai bater o recorde de participações em gols, o que mostra essa ascensão do Canóbio com a camisa do Atlético, que mostra essa ascensão do Canóbio desde que chegou como um jogador relevante de seleção, o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, mas demorou pra ele assumir uma posição muito relevante. Agora, tem outro ponto que eu quero trazer pra vocês, que a gente já comentou no início do vídeo, que é o fator energia. O Atlético é um time muito mais enérgico, o Atlético é um time muito mais competitivo, o Atlético é um time de muito mais movimentação, e movimentação é um dos pilares ofensivos do Kuka, que gosta desse jogo vertical, que gosta desse jogo de muita troca de posição. Então, o Canóbio é muito importante no funcionamento do Atlético. Hoje, eu acho que é um dos três jogadores mais importantes no funcionamento do Atlético, sabe? Seja pelo lado, seja por dentro, mas um jogador que faz o setor ofensivo do Atlético ser um setor muito vivo. Eu acho que muito do setor ofensivo do Atlético funcionar e funcionar bem é graças ao Agostinho Canóbio. As movimentações do Pablo pro Canóbio ocupar espaço fazem mais sentido. A capacidade de passe do Zapeli pro Canóbio atacar espaço faz mais sentido, sabe? Em alguns momentos, o Canóbio voltando pra buscar jogo, mostrando que quer estar sempre tocando na bola, mostrando que quer sempre estar participando. Então, assim, mais coisas acontecem e não é aquele jogo mais estático. E quando eu digo jogo mais estático, não é necessariamente uma opção do Atlético. Às vezes, é o que basicamente o Atlético pode oferecer. Às vezes, é basicamente o que o Atlético tem ali à disposição. Porque, cara, você ter a ausência do Canóbio sofre muito, assim. Acho que hoje, com o nível que o Canóbio apresenta, é natural que qualquer time sofreria com a ausência dele, sabe? Eu tô vendo um processo muito interessante em relação ao Agostinho Canóbio, que é o fato de outras torcidas começarem a reconhecer mais o Canóbio, né? Outras torcidas estão começando a entender a importância do Canóbio, estão começando a entender o porquê de ser um jogador tão importante pro Atlético desde que ele chegou. Então, acho que questionamentos em relação ao Agostinho Canóbio estão cada vez mais difíceis de serem feitos. Questionamentos em relação ao Agostinho Canóbio estão cada vez mais raros. E, assim, toda vez que ele entra em campo, ele dá motivo muito mais pra elogios do que pra críticas. Então, Canóbio dependência, muito pela estratégia do técnico Cuca de aceleração de jogo vertical, de necessidade de movimentação, de necessidade de um jogador versátil ocupando várias posições no ataque, eu acho que dá pra chamar de Canóbio dependência, sim. Tá bom, pessoal? Tamo junto, é nóis. Tá bom, pessoal.